Fala galera seja bem-vindo aqui a Pratiuz Pratiuz galera é o maior município né que tem aqui na região de Pidoretama Pratiuz é mais ou menos 4 ou 5 quilômetros viu aqui a CE que dá acesso a Aguas Bela né dá acesso a Aguas Bela Caponga seja bem-vindo a Pratiuz show de bola Pratiuz bem grande viu Pratiuz é um município que pertence a cidade de Pidoretama é um dos maiores que tem viu Pratiuz a magrela sumiu viu galera Pratiuz vamos dando rolê aqui pela comunidade de Pratiuz Pratiuz referência mais devagar né por conta do vento para poder mostrar mais um pouco aí né Pratiuz Pratiuz as margens aqui da CE que dá acesso a Aguas Bela Caponga Pratiuz 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 show de bola viu galera Pidoretama Pidoretama é a terra da rapadura né nossa amiga aí Johnny Monteiro olha só nossa amiga Célia toda a galera aí que acompanha o canal Lídia José Estive Wagner Morgado Botiquinho Cachoxa José Silva Jesus Pereira Pequeno toda a galera é bom demais viu galera Lucas Ferreira Ismael Nascimento direto de Juazeiro show de bola quando eu for parar em Juru de novo vou lá em Juazeiro de novo mostrar mais um pouco viu Pratiuz 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 é bem grande galera é uns 5km viu de direção né fora o que tem pra dentro né Pratiuz e o clima galera tá duvidoso né ó chove ou não chove chove ou não chove falando em chover né galera infelizmente tá tendo aí muitos deslizamentos de terra nesse mundo afora aí inclusive teve tempestade temporal do nada viu galera no sertão central região de Jaguaribara né Castanhão aí tinha um rapaz desaparecido até hoje de manhã não tinha achado ainda ele tava pescando né e tava pescando no aço de castanhão e foi atingido aí pelo anteporal ventania com tudo aí misturado do nada viu e a região de Quixadá também teve aí muitas ventanias fortes viu muito bacana e é desse jeito né galera e é desse jeito né galera Valda XRE mostrando aí o nosso Ceará passando aqui pelo povoado maior que tem da região de Pidoretama Pratiuz 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 galera vamos passando aí conhecendo um pouco todinho aqui de Pratiuz viu será que falta o gasolina eita menina vai empurrando deve ter uma das três né galera uma das três coisas né ou faltou gasolina pediu a reserva que aquela moto ali não marca a reserva tem que bater no canto ou deu o prego ou o pneu furou mas ela tava tão maneira que o pneu tá furado né é grande viu galera Pratiuz 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 Eita Olha só galera A famosa Rural LEDzão massa Bem novinha galera A Rural Pense Bem novinha Ruralzinha Ainda aí É com jogo de luz É isso aí galera Vou finalizando por aqui Realmente Pratius é muito grande Um povoadozinho Aqui as partes da CE E tamo junto